é que vocês, bem hipoteticamente, poderiam ser aplicados. Como muitos de vocês devem ser professor... Aliás, dá para levantar o dedo quem é professor aqui, quem está na escola? Ó, a maioria é professor, está vendo? E a gente, então, como muitos de vocês já estão atuando na escola, muitos de vocês podem aplicar esse plano de intervenção escolar, que é quase como uma formação para entrar no educimate. A gente já teve os três cursos que a gente tem nessa natureza, que é o Educação em Arqueologia e o Educação em Ambiente. Nós tivemos também alunos que participaram desses cursos e hoje já estão no educimate. Assim como os cursos de pós-graduação em Informática que a gente tem, Informática na Educação e Tecnologias Educacionais, também temos alunos que participaram desses cursos e estão também no educimate. Então, é uma maneira de se ambientalizar, de mais ou menos se apropriar e chegar próximo do que o educimate a gente tem que trabalhar. O ritmo do educimate é um pouco maior do que esse curso. Esse curso é uma versão mais... Por isso que o nome é Educe Matinho, porque é um ritmo um pouquinho mais devagar. Mas é um curso que já dá para dar uma visão geral do curso. Vou passar a palavra agora para a palestrante e ela vai então nos apresentar aí com uma palestra sobre uma visão geral do que a CEDU tem feito aí nesse processo de políticas educacionais a serem implantadas. Ok, tá vendo, gente? Vocês tinham que saber quem é Cid, mas não estiver falando Cid, né? Dá para repetir para mim quantos são professores? Quem está na rede pública estadual? Bom, eu vou trazer então um pouco, falar um pouco, e aí vocês podem ficar à vontade, tá? Trago uma realidade que eu tenho experimentado nos últimos sete meses, né? Desde que eu estou em posse, já dois de janeiro. E claro que é um recorte que eu vou estar fazendo em cima do que a gente tem experienciado nesses meses e alguns projetos e programas que a gente já está apontando para 2019, 2022. Mas se vocês quiserem estar colocando alguma questão, aí vocês podem estar à vontade, tá bom? Bom, então eu vou focar em políticas públicas da educação capixaba, melhoria da aprendizagem e equidade na rede estadual. A gente tem trabalhado com três pilares e esses dois, né, que diz respeito. Tanto a melhoria da aprendizagem por parte dos alunos, como a equidade na rede é o que nos desafia mais para os próximos anos, né? Para esse ano e para os próximos anos. Por quê? Porque a gente observa uma grande desigualdade na rede, né? Tanto quando a gente pega as escolas que estão na grande vitória em relação ao interior e, às vezes, até dentro da própria grande vitória, né? Escola que está no bairro mais vulnerável, outras, né? Então, assim, a diferença dentro da rede é muito grande. Bom, hoje, a Secretaria de Estado e Educação, quem está à frente é o professor Vitor, Vitor de Ângelo, ele também é professor e eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Então, hoje, a Secretaria de Estado, ela tem como secretário um professor, doutor na área de ciências políticas, né? Professor de História, professor e pesquisador. E aí, a gente tem o subsecretário de Estado de Suporte à Educação, Aurélio, a subsecretária de Estado de Projeto de Avaliação, no caso eu, estou respondendo por essa pasta, né? A gente tem, isso configurou tudo, né, gente? A subsecretária de Estado de Educação Básica e Profissional, que é uma professora com experiência já de gestão dentro da SEDU, que é a Andréia Buso, né, na área de ensino médio, que é um grande desafio desses nossos próximos anos, em função da implantação da nova base, né, do currículo do ensino médio. Então, vocês vão ver depois que tem muitos pontos do plano nacional e aí no nosso plano estadual que dizem respeito ao ensino médio. Então, ela está nessa pasta hoje, que a gente faz uma grande diferença. E a gente tem o subsecretário de Estado de Administração de Finanças, que é o José Valdo. Então, nós temos quatro subsecretarias, né? Hoje, para tocar SEDU. A gente pensa, eu, quando estava professora aqui, né, no Instituto, a gente ouve falar na secretaria, gente, quem é professor da rede conhece bem, mas quem está de fora sabe que tem muitas escolas, mas só estando dentro para ter uma noção real do volume de alunos, né? Por exemplo, eu não sabia, e eu falo isso com muita humildade, né, que a gente tinha no Estado, nascedor, ensino fundamental 1. Nós temos muitas escolas ainda do ensino fundamental 1. Então, são realidades, a secretária do Estado, ela vai ter o ensino fundamental 1 até a educação profissional. E aí, nós temos a EJA também, a educação de jovens adultos. Então, são muitas frentes. E a FAMIS também está sob a administração da Secretaria de Educação. Então, a gente também tem o ensino superior. Então, olha aí bem, o universo, tá vendo? Poxa. Vou ter que pegar depois. Eu queria apresentar esse mapa estratégico. Deixa eu puxar aqui. Se mudar o... Se mudar o... Se está em PPTX, se está abriu ou não, se mudar o... Na apresentação visual, se mudar o... 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 Mas normalmente eu já era o PDA, porque eu realmente não tive tempo, eu não corria. Normalmente eu trago sempre as duas versões, mas vamos lá. É que eu não vou lembrar de cabeça, mas esse mapa estratégico, ele é importante, depois eu vou tentar achar no site para poder mostrar para vocês, mas aqui a gente coloca quais são os nossos desafios para os próximos quatro anos. E aí, como que a gente trabalhou o plano de uma estratégia da Secretaria? Então a gente pensou, o plano estadual de educação, quais eram as metas e o tempo que eles tinham para alcançar. Pegamos os projetos que já existiam na Secretaria e começamos a encaixar, e não eram poucos. Um milhão, 155 mil, muitos projetos. E aí a gente teve esse exercício de, esse projeto continua, esse não, esse aqui, ele colabora realmente para o alcance da merda? Então o nosso foco foi nesse sentido. Sempre pensando os três pilares da equidade, da melhoria da aprendizagem e por uma gestão democrática. Então sempre com esses três pilares em mente, pensando os projetos que tinham dentro da Secretaria. Uma questão também, que lá dentro da Secretaria tem muitos parceiros, então nem todo projeto com parceiro era interessante. Então a gente também teve esse cuidado. É isso que eu falo, o bom de você ter professores à frente. Ter um olhar que também é pedagógico. E que às vezes só o número não te mostra. Então aquele número representa algo. Às vezes aquela análise econômica, estatística, mas o que isso tem por trás enquanto ação pedagógica? Então a gente tem que ter esse olhar para o médico. E aí a gente foi, fez uma distribuição ali, viu quais os projetos, o que ficariam, o que não ficariam. E pensamos novos projetos, alguns, por exemplo, juntando, tem esses dois, três, não. Mas eles são ações. Não a gente consegue pegar e juntar isso num projeto maior, vale a pena, vale. Então a gente teve esse exercício, foi ver uns dois meses em cima, cada gerência, cada subsecretaria, pensando esses projetos que já existiam e esses projetos novos que deveriam ser desenvolvidos. Como valores, a gente tem uma política educacional centrada no estudante, ali dá para ler, né? O planejamento sistêmico e trabalho em equipe, valorização e respeito aos profissionais da educação, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos, respeito à diversidade de opiniões e posicionamento. Então a missão hoje da secretaria está em assegurar o direito à educação por meio de políticas públicas de acesso, permanência e aprendizagem, que considerem as diferentes realidades do Estado, visando a uma educação que privilegie o desenvolvimento integral dos estudantes. Então o tempo inteiro a gente tem que estar retomando essa missão. Por exemplo, quando a gente está pensando agora em formação para o currículo, e aí a gente tem que pensar então essa educação integral. Então não adianta você pensar, por exemplo, em formação para o currículo no ensino médio. Você tem que pensar essa criança que ela está vindo lá da educação infantil e ela vai se constituindo. Então isso é você pensar na educação integral. Isso requer desafios. Então a secretaria de Estado, nesse momento, ela tem que estar articulando para os municípios, para fazer o pacto ações para poder a coisa acontecer como deveria. Então esse tem sido o nosso grande desafio. Depois do site da CEDU também, acho que vocês encontram, acho que o trabalho é disponível em algum lugar. Bom, pensando nesses projetos, para atender o nosso desafio estratégico, nós temos, na verdade o governo faz isso, é uma governança de portfólio de projetos. Então o governador trabalha com três tipos de carteira, o que eles chamam, carteira 1, carteira 2 e carteira 3. A carteira 1 são os projetos que o governador pessoalmente acompanha. E aí a gente está ali, educação para o futuro. Educação para o futuro é um conjunto de projetos e programas, onde tem a Secretaria de Educação, a SET, enquanto a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FAPS, a FAMIS. Está tudo ali. Essa educação vai para o futuro. Carteirão? Estado presente, na verdade, ele... Todas as ações levam em consideração o Estado presente. Na verdade, isso já é um problema do governo, é um problema de segurança, mas ele tem interface com todos os projetos do governo, devem levar em consideração os bairros do Estado presente, para poder contemplar as suas principais ações, para ver melhoria social por meio das ações do governo. Então, só para a gente entender, né? Então, ali a gente tem carteira 1, carteira 2 é o tático, carteira 3 é o operacional. Mas o nosso ali, então, na educação para o futuro... E aí, na carteira 1, então, dentro da Secretaria de Educação, como eu disse, tem mais projetos, tá, gente? Tem uns que estão lá com a SET, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem uns que estão lá com a FAPS, mas dentro da SEDU, na carteira 1, que são os projetos que a gente chama de projetos estruturantes. São esses que o secretário e o governador acompanham mais de perto. Esses projetos, eles estão relacionados, como eu disse, antes, ao Plano Nacional de Educação, ou seja, ao Plano Estadual, articulado com o Plano Nacional. E aí a gente tem, então, dentro da carteira 1, escolas em tempo integral, o PAIS, que é o Acto de Aprendizagem, Acto pela Aprendizagem do Espírito Santo, que é essa colaboração que há entre o Estado e os municípios, né? Então, pela formação, pela elaboração do currículo. Quando a gente fala de municipalização, eu pego uma escola, e essa escola só é o ensino fundamental 1. Que nem eu disse, hoje o Estado ainda tem muitas ofertas de ensino fundamental 1. E não é interessante para o Estado. Então, há toda uma organização na rede, uma pactuação com o município. Tipo um tomalada cá, mais ou menos isso. Me dá o seu ensino fundamental 2. É mais ou menos isso, né? É verdade essa. Mas é interessante, no sentido de que o Estado, ele começa a aperfeiçoar as suas ações, né? Fica realmente com o que seria, né? O propósito de Estado. É, né? Porque você envolve, como eu disse, todos esses estágios, né? Lá no ensino fundamental 1, você está falando de pedagógica, falando de escolas, com uma política totalmente voltada para crianças. Enfim. E aí, a gente tem coordenadores de PAIS, que é um projeto também interessante. Eu vou falar cada um e vou comentar, né? Eu comentei o PAIS. As escolas em tempo integral, a gente tem... Nós temos que aumentar em 50% de matrículas. Temos que ofertar 50% das matrículas em tempo integral para 2025. Então, um desafio enorme. Para isso, a gente tem que ter todo o planejamento e pensar a rede como um todo, né? Então, assim, vocês conhecem o modelo de escola viva, né? Como foi implantado no governo Artur. Só que a gente está analisando, assim, a gente vê que não tem escalabilidade. A gente não consegue. Então, a gente está pensando em outros formatos, né? Sem abandonar a escola de 9 horas e meia. Em alguns lugares, deu certo, deu muito certo. Mas a gente vem com outros formatos também para poder atender a essa necessidade de educação em tempo integral. E ação já também é a nova base, que também leva à expansão da carga horária do ensino médio. Então, a gente vai estar trabalhando tudo estrategicamente. A gente começa a trabalhar nessa perspectiva. É até com a minha vitória, né? Essa escala no momento. Tem que ir integral, considerando a emenda do P25 que restringe a orçamento, né? Pois é. Aí, a gente tem esse... Depois eu vou comentar um pouquinho do plano, mas a gente tem essa necessidade e realmente se nos fala do orçamento, né? O contingenciamento não é só para a rede federal, a rede estadual também, a Fundeb até agora não tem uma conta. Vocês estão acompanhando, né? Então, assim, estamos indo. Mas a questão de restrição orçamentária a gente tem que pensar também. Mas a gente tem que dar escala, né? De alguma forma, a gente tem que ir tentando e alcançar. E vamos, né? Esperando que a gente volta e chegue, né? Enquanto isso. Vamos seguindo. Então, na Escola do Tempo Integral, a gente fez alguns estudos e estamos fazendo alguns movimentos, né? Nesse sentido, de a gente ter outros modelos com tempos diferentes. Vários modelos, assim. Não posso falar, porque daqui a pouco vocês vão conversar aqui, né? Os modelos que a gente vai ter. Coordenadores de Pais é um programa que já tinha no governo Casadrante anterior, né? Não sei quem acompanhou. Mas é um programa onde essas escolas, por exemplo, que estão em barras vulneráveis, escolas do Estado presente, do Estado presente, mapeadas pelo Estado presente, é feita uma seleção dentro da comunidade mesmo, seleciona, há um processo seletivo, e aí contrata-se uma pessoa da comunidade para fazer o acompanhamento dos alunos daquela escola em que esse tipo. Um aluno, ele está o tempo inteiro com algum tipo de indisciplina, ou ele está faltando. Então, esse coordenador de Pais, que está ali junto da comunidade, vai fazer esse acompanhamento, vai na casa do aluno, vai saber o que está acontecendo, vai trazer essa questão para dentro da escola. Visão daquela questão da permanência, né? Então, a gente tem que buscar o acesso e a permanência. Então, o coordenador de Pais tem muito essa questão de melhorar o clima escolar, né? Por meio dessas ações, já estou para agradecer os alunos. de ir mesmo, se for preciso, na casa da família, conversar e trazer esse menino de volta, mais ou menos nesse sentido. Saber o que está acontecendo, às vezes é algum motivo de um programa de saúde, às vezes é um encaminhamento mesmo que tem que ser dado para o conselho tutelar, enfim. É essa pessoa aqui que faz essa articulação. Então, a gente volta com esse programa, só está dependendo de financiamento, mas aí a gente está buscando financiamento via BIT, para poder estar conseguindo botar esse projeto já a partir do ano que vem. Está pronto o projeto, todo bonitinho já. Esse projeto está debaixo da minha subsecretaria. O tempo integral é da educação básica e, claro, tudo começa com tudo, né, gente? É o que eu falei, né? Quando a gente vai mapear a rede, não tem jeito. Aí é para o ano de aumento. O Pais é um, na verdade, não vai subsecretaria nenhuma, né? O ProDocência, que é um projeto que antes, na verdade, teve um edital chamado ProRegência, né, ou seja, ele até participou, a época, toda uma discussão. A gente expandiu ele agora, ao invés de ser um edital, a gente está criando um projeto ProDocência, visando pensar políticas para a formação docente, né? Então, para além do ProRegência, a gente vai ter novamente um edital similar, mas com já alterações, mas a gente está pensando ofertas de formação para os docentes, né? Aí específico para os docentes. Então, a nível de especialização, a nível de mestrado, a gente está vendo o que que a gente consegue estar articulando para poder estar formando os professores da rede. Claro, nós estamos esportivos, é subsecretaria de suporte. O ensino médio integrado, então esse também vem como um quinto eixo, lá da base nova, né? E aí a gente está trabalhando tudo junto. Vamos fazer integral, né? E aí vamos realmente, a nossa proposta está sendo de ampliar a oferta de ensino integrado. Em que sentido, né? A gente fez um levantamento junto aos alunos, não é por achismo, a gente fez um levantamento junto aos alunos sobre os interesses deles. Alunos terminando o 9º ano e alunos que estão na 1ª sede do ensino médio. E a gente teve, eu não lembro bem quantos respondentes, mas teve um número significativo de respondentes para entender o que que eu não sei desse jovem. E boa parte deles disseram ter interesse, sim, em fazer uma qualificação profissional a nível técnico, né? Por quê? Eu não acredito que seja, né, pela mudança social rápida que eles podem ter em função de um curso desse tipo, né? A intenção, principalmente, daqueles que estão em bairros mais vulneráveis, né? Uma condição social pior. E, então, a gente está trabalhando nessa perspectiva do 5º eixo. As obras de grande porte, também tem construção de algumas escolas, e aí esses projetos também têm que ir já para a mesa do subsecretário, e aí a subsecretaria, a minha subsecretaria que tem que justificar. Vai construir? Vai construir. Por quê? Qual a demora que tem nos próximos anos. O porquê daquela região precisar ter uma nova escola, ampliar uma sala. Então, todo esse estudo, conforme a gente vai pensando aí, eles vão surgindo. E a gente tem essa preocupação, porque se a gente não coloca já necessidade de construção, até que essa obra fique pronta em 2021, 2022. Então, tudo é para já. Esse ano tem sido um ano, assim, com muito trabalho mesmo, trabalho intenso. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, né? Claro, bem, é ver como tem pessoas comprometidas mesmo pela educação ali dentro da Secretaria de Educação. É uma coisa, assim, que espanta como que as pessoas trabalham e trabalham com dedicação. Então, a gente tem feito esse esforço, porque se a gente não colocar agora na mesa do subsecretário, não tem tempo de fazer um projeto, fazer todos esses trâmites de recitação, o que dirá, né? Construir. Outro projeto que a gente está trabalhando é a EJA Profissionais Anjos. A EJA, a gente está tendo um cuidado de fazer o mapeamento da rede. Quando eu falo mapeamento da rede, eu penso nas escolas, né? Porque eu estou me colocando no lugar de vocês. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, dez escolas aqui nesse território. Eu tenho que pensar de onde esses alunos estão indo, estão vindo, né? Qual o bairro realmente que eles moram. Então, eu tenho que pensar todo esse fluxo de alunos, como é que ele está se dando naquele território. Entender os porquês daquilo ali. Então, eu tenho que ficar, quando eu faço um planejamento de rede, eu estou tentando entender esse território e esse fluxo. E a tendência desse fluxo, né? Então, não é simples. Tem uma vez que a gente for numa reunião, quatro pessoas, uma hora e vinte, para três escolas. Só para vocês terem uma ideia, assim, tentando entender o fluxo de três escolas em Cachoeiro. E aí, com a EJA, a gente começou a fazer esse trabalho. Por enquanto, a gente fez alguns territórios de Serra, alguns territórios de Caliacica. Fizemos Cachoeiro e Colatino. E a gente vai continuar nos próximos municípios, municípios maiores, né? Os municípios do Estado presente, que são dez, né? Mas em que sentido? A gente está trabalhando para ter escolas, tipo referência, mas não é isso, né? Ela pode ter outra coisa. Mas escolas mais voltadas para atender o adulto, né? Porque hoje a gente tem isso. Por exemplo, eu me deparei com um bairro, não lembro qual. Mas eram três escolas. E aí, a lógica que foi usada foi pura economia. Tinha três escolas, as três ofertavam a EJA. E o que eles fizeram? A do meio é mais bem localizada. Ela está no meio. Então, a do meio vai ofertar a EJA. Só que a do meio tinha o primeiro ano do ensino fundamental. E aí, eu olhava o mapa de classe e falei, bom, ou esse aluno está numa sala com uma carteira que não é adequada a ele, ou essa criança está numa mesa que não é adequada a ela. E aí, a gente fez um movimento para mudar essa EJA para uma outra escola, que também é próxima, não é o fato de estar para cá, não estar no meio, que era longe, para que lá, que já tem oferta de ensino médio e tal, seja ofertada a EJA. Entenderam? Esse tipo de situação que eu tenho pedo lá. Então, assim, são coisas simples quando você pensa que aquele número não é um número, é um sujeito. Um sujeito com direitos e a gente tem que entender. Tem que entender o contexto. Porque, pensa, um jovem adulto resolveu voltar a estudar. Aí ele entra numa escola. Toda ambientada, pensando fundamental, né? Florzinha, quadrinho, bichinho. Aí ele entra na sala de aula, não tem nenhuma carteira de representar. Né? Própria. Então, a gente está trabalhando no sentido de criar algumas escolas. A gente não consegue fazer isso ainda em toda a rede. Porque a gente tem lugares que vão necessitar realmente criação de escolas. Ou a criação de algumas. Mas a gente está fazendo esse movimento de pensar essas escolas próprias para atender, esse público, como o ensino médio, o EJA, profissionalizante, enfim. E aí, depois, também pensar a metodologia para a EJA, pensar a formação para esse diretor, para esse pedagogo. Mas isso tem que ser feito porque esse partido não tem problema não, né? Não, pode ficar uma parte. Para mim, eu até prefiro. Porque se não parece que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque agora, para mim, eu interiorizei. Eu falei, lá tem, né? Eu acho que o básico, básico, proficiente e avançado. Eu falei que eu estou proficiente. Então, no final do ano, eu chego na nossa sala. Eu falei que o pessoal lá, meu gerente, eu falei, calma, gente. Eu estou proficiente, mas eu não estou avançada. E tem hora que eu falo assim, olha, eu já estou proficiente. E aí, você presta atenção. Mas é mais assim. Mas isso vai ter que ser feito por conta dos itinerários. Sim, a gente vai ter que ter. Os itinerários, vai ter regiões, vai ter que ter uso de itinerários. Sim, a gente vai ter que pensar isso. E a gente vai ter que pensar isso. E a gente vai ter que pensar essas escolas acostumadas. Então, agora, para 2020, a gente vai começar a pensar isso aqui na Grande Vitória. Depois, para o interior. O interior é mais difícil. Você tem que ter dois itinerários formativos. O interior, para a gente, vai ser um desafio maior ainda. Então, nem chegamos lá ainda. Estou pensando na Grande Vitória ainda. Que o transporte é público, está tranquilo. Não tem que pagar transporte. Mas depois, o interior, vai ser um grande desafio. Salve, tem uma coisa em relação a isso. A gente vai estar aí. Quando o Renato Vazagante foi governador, anteriormente, tinha-se uma questão chamada orçamento mais partido por região. Porque às regiões se reuniam, a sociedade, a comunidade, aquela região, para poder estabelecer as prioridades regionais. Então, ação, o problema. Essa rede, essa rede planejando-lhe, leva em consideração isso? Ou não existe? Não existe esse orçamento participativo nessa gestão? Nesse sentido, não. O que eu estou falando de planejamento de rede interno dentro desse grupo. A gente está trabalhando com o que a gente tem. Se precisar de uma verba para além... É a necessidade da rede. Hoje, é o planejamento que levanta demanda. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma baixa demográfica. Então, a tendência é que a gente precise de menos escolas, planos para futuramente. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Então, o que a gente tem feito é pensar a expansão, considerando a oferta do meu ensino médio, essas questões que vão ampliar. Mas, aí, construindo... Então, nessa gestão não existe? Não, não estou falando que não existe. Estou falando que, para o planejamento de rede, eu não levo em consideração isso. Entendeu? Claro que, por exemplo, vai chegar lá na mesa do subsecretário Aurélio. A gente tem a nossa cota de capital, enfim... Estourou a cota de capital. É interesse do governo? E o governo vai ter que tirar dinheiro de outro local, né? Então, vamos dizer, foi feito lá uma audiência pública e chegou alguém perguntando, tem que ter uma escola em Guaçu e todo mundo quer e precisa. Não está, vamos para o planejamento da Aurélio. Vamos dizer que isso aí foi identificado em 2021. Se for meta do governo, aí vai ter que encontrar o dinheiro, não sei onde, porque hoje está difícil achar o dinheiro, e trazer como capital para cedo, para que seja feito um projeto, enfim, entendeu? Quando eu estou falando de colégio de rede, estou falando de colégio de rede interno, dando a cedo com o que a gente tem. Mas, porque, na verdade, essa etapa é só o diagnóstico. É diagnóstico. Porque é só levantamento de dados. Levantamento. Ainda não está a etapa de... A gente começa... Essas demandas, elas saíram a mudar. Elas começam a ser... Elas estão saindo da borda. A gente está falando dos levantamentos e ela começa a ser colocada alguns pilotos no ano que vem para poder a gente fazer experiência, experimentar. A gente não vai sair mudando toda uma rede. Então, a gente vai botar algumas escolas, fazer experiência, funcionou, funcionou. Como é que é essa questão de vocacionada? A gente tem condição? Tem como um aluno fazer uma parte do ensino médio de outra escola e o resto da carga horária em outra? Se essa outra escola tiver preparado para um laboratório? Como que faz isso? E o transporte, a alimentação desse aluno? Então, são muitas variáveis, assim, que têm que ser postas mesmo na ponta do lápis. Porque senão não adianta você ofertar e a gente tem como puxar esse aluno no dia a dia dele. A gente vai fazer o mapeamento também. Gosto de falar da EJ, depois a gente vai fazer o princípio médio. Esse ano, o que a gente fez? A gente reabriu duas, três escolas. A gente reabriu duas escolas do campo. Então, agora, a CEDU tem um gerente de campo, gerente da educação do campo. Assumiu, tem um mês, eu acho. Acho que um mês. Era uma política que não estava sendo trabalhada na gestão anterior. E nós reabrimos duas. Uma eu até estive lá para ver de perto e, realmente, assim, não tem condição. 40 minutos, tudo dá um certo. Morro acima, terra. E aí, quando eles falavam que se chovesse no champão ruim, não tem como ir mesmo. É uma comunidade palmeirana. Lindo a escola, uma escola municipal, que é uma gestão compartilhada. O Estado, ele usa o espaço à noite. E aí você vê a carência da comunidade, realmente, quanto a poder fazer o ensino médio. Essa escola, ela está em Afonso Cláudio, que é a escola de Mata Fria. Não sei se vocês chegaram a ver alguma reportagem. E ela, por exemplo, no município de Afonso Cláudio, não havia oferta de ensino médio noturno. Então, para a gente, ela estava claro que alguma escola precisava ser aberta. Então, a gente abriu em Mata Fria. Outra escola que a gente reabriu foi Menino Jesus. No município de Laçulia. Outra escola que a gente reabriu foi Yulampe, em função de uma comunidade quilombola. No ano que vem, nós vamos reabrir a escola indígena. Então, assim, a gente tem que trabalhar aqui mesmo por essa política social que a gente entende como o emergente. Porque está esquecido há alguns anos. Então, assim, a gente precisa. É claro que isso tem que ser feito com muito cuidado. Porque gera impacto financeiro. São escolas que têm poucos alunos. E o custo para manter escola com pouco aluno, ela acaba se tornando caro. O custo aluno se torna muito caro. Então, a gente também não pode sair reabrindo. Mas a gente quer pensar algumas das escolas. Não, é esse ponto aqui. Tem que ter uma oferta, pelo menos para que essas pessoas consigam, passando assistidas. Se eu estou trabalhando o dia inteiro e eu quero fazer o ensino regular, eu tenho a oportunidade de fazer. Parecendo com a EJA. Tem algumas escolas. Não sair espalhando, mas tem mais escolas com essas ofertas. Mas ainda não tem mais escolas em cima disso não. Esse ano o que a gente deu foi um sinal. No ano que vem a gente vai dar mais um sinal com a abertura da escola indígena. Ah, sim, a Universidade Estadual, que é uma outra venda do governo. A gente também está na minha subsecretaria. Voltou. Voltou, mas a gente está vendo grandes possibilidades de implantação. Então, a gente já está escrevendo o projeto. Fazendo algumas visitas e já pensando no aspecto jurídico. Porque, como a gente já tem a FAM, por que não? Então, essa seria a ideia. Da época do Jardim. Jardim era secretário de ciência e tecnologia. Mas a gente está indo em uma outra perspectiva. Esse projeto foi construído em todas as condições, mas o Cinec não deixou sair da vez do governador. Pois é. Então, a gente está em uma outra perspectiva. Eu acredito que a gente tem chance. Vamos ou não. Estamos trabalhando. Ainda não tenho nada concreto. Mas é um árvore estreio. Obrigada. Estreio. E eu estive lá. Fui nas ruas. Eu ainda não consegui fazer o que eu quero. Eu quero ir todas as superintendências, visitar algumas. Mas essas escolas mais emblemáticas dessa gestão, fiz questão de ir. E a universidade, a gente está também com esse desafio enorme e está na minha subsecretaria também. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se me dá na minha possibilidade. Eu acho que a gente está na região 5 de Vila Velha, a grande terra vermelha, tem alguma perspectiva de quando será lançado o EJA lá? Nós abrimos já. Abrimos o Mário Borgel. Esse semestre já está tendo o EJA à noite. Mário Borgel. Porque eu trabalho lá com a aula de reforços. O Mário Borgel? Não. E outra escola, né? Não. Então, o Mário Borgel já está com oferta. Percebe-se que muitos dos alunos, jovens, eles não têm um grande interesse no estudo porque é cultural para eles. Os pais, eles não têm ensino fundamental ou que são totalmente analfabetos ainda. Então, eles acham que... Não precisa, né? E só um tia, para quê? Porque meu pai não terminou o ensino médio. Meu pai entende. Ah, só o agir jogador. Como é que ela se lê jogador? Tá bom. Porque não tem a cultura do estudo. Ele não consegue. Então, assim, a maioria colocando como prioridade o estudo transmite às crianças também a importância, né? A gente está com uma atuação boa lá em Terra Bebê, inclusive porque é um bárbado do Estado presente. A vice-governadora está sempre ligada a um chogoto ali para aquela região. E a gente já implantou já esse mestre no Mário Bojá, turma de EJA. E depois a gente deve levar a EJA profissionalizante também para lá, tá bom? E, por exemplo, esse que você está falando, muito interessante, lá em Mata Fria, conversando com líder comunitário, lá uma líder, na verdade. Ela colocou que as meninas não são incentivadas a fazer o ensino médio. Para os pais, eles entendem que é para casar mesmo, entendeu? Ainda. Ainda, gente. Eu não falo nem século XXI, porque se eu falo terceiro milênio, né? Poxa vida. Ah, legal. Obrigada. Bom, aqui eles são os projetos estruturantes que o governador vai acompanhar mais de perto, né? E aí vamos para o sistema do governo, né? Que ele tem as metas, né? Os produtos, todos, enfim. Tudo detalhado lá, com os prazos, para poder saber se está indo, não está indo, está devendo, está devendo. É bem difícil, né? E aqui nós temos os projetos internos. Como eu falei, são vários os projetos também, não? Os 59 ao todo, no final, ficaram. E os pensando nas quatro, são secretarias, tá? E desses 59, claro que já tem alguns que estão lá em cima, não lembro quantos, acho que uns 8, né? Acho que não são 10, acho que uns 8. E aqui tem alguns que eu vou dar um destaque também, porque são aqueles que o Vitor quer acompanhar mais de perto, né? E a gente considera estruturantes também. Então a gente tem o novo ensino médio baixado, como eu disse, um desafio enorme para todos os estados, a elaboração do currículo, a ação para o currículo. Então a gente tem esse ano acontecendo, já sendo iniciada a formação para o currículo. E o currículo, a gente tem que dar continuidade no ano que vem, a formação para o currículo do ensino fundamental. E a gente tem o ensino médio, que ainda está tendo a produção do currículo para o ensino médio. Então são muitos desafios aí, né? E a gente tem o conselho estadual também, não é super, né? Mas vamos que vamos. Estivemos lá eu, o André, conversando com o conselho, porque eles têm que entender também que a gente vai ter que caminhar junto, né? Dá para esperar as coisas acontecerem e depois tramitarem, porque senão a gente não vai conseguir nada. Vai dar 2022 e não tem nada. Mais ou menos assim. Tem uma outra ação que também está na minha subsecretaria, que é o Apoio. Que é uma ação psicossocial e orientação interativa. Eu não sei o nome, não lembro como é que está o nome. Eu já não pensei o nome. Mas qual é a função do Apoio? A gente tem tido muitos, muitos casos, desde aquele episódio de Suzano, né? O massacre, né, Suzano. A gente tem tido muitos casos de alarmes, né? Denúncias, WhatsApp, tudo que você imaginava. Toda semana tem algo novo chegando no meu e-mail. E aí a gente fica dentro da minha subsecretaria também. A patrulha escolar está dentro da subsecretaria do Aurébio, né? Mas a gente tem, debaixo da minha subsecretaria, assessoria de gestão escolar. Que é que lida direto com os diretores. Então a gente fica o tempo inteiro monitorando esses casos. E a gente tem tido muitos casos também de depressão, de ansiedade, de auto-utilação. Assim, nossos jovens estão realmente, né, complicados. Três milhões de empregados foram desalentados, como o próprio governo diz, né? Então, olha, os nossos jovens ficam assim, né? Imagina, qual a perspectiva hoje você tem no ensino médio? Fora toda a pressão da sociedade, né? E são muitos casos, ainda ontem, a gente teve de novo uma denúncia no WhatsApp. Eu vou na escola, eu vou matar. Não é assim, gente, o tempo inteiro. E aí, esse grupo Apoly, a gente está, pegou um trio, que é uma psicóloga, uma assistente social e uma professora, né? A gente ainda está constituindo, mas hoje é um trio. Esse trio está junto da assessoria de gestão escolar, tentando fazer um acompanhamento melhor com os diretores, apoiando os diretores nas ações, né? Não é terapia, porque não tem como fazer isso, mas, por exemplo, fazer as pontes. Fazer a ponte com o Cras no município, fazer uma ponte com o Conselho Tutelar, apoiar esse diretor, porque, na verdade, ele fica sozinho, né? Quando tem essas casas, ele acaba meio sozinho lidando com essas situações. Ainda estamos iniciando. A gente está num momento ainda de piloto, de criação dos instrumentos, instrumentos de visita. Mas a ideia é depois a gente ter, em algumas superintendências as maiores, e expandindo, de ter esse trio. E não só para dar o apoio quando acontece ou quando tem alguma ação, mas pensar ações também, né? Ações de prevenção. Ação contra a droga, ação contra a gravidez de adolescência, né? Prevenção de gravidez. Ações, né? Que esse trio, ele possa estar apoiando ações que, dentro dessa perspectiva também, de prevenção, né? Então, a gente está começando esse projeto. Eu gosto muito dele, particularmente, né? Mas, a gente está começando. Mas ele existe. Outra avaliação 360, que o Vidor quer enquanto é uma avaliação 360. Hoje, a avaliação nossa era bem... E aí, a ideia é que todos se avaliem. Tem o circuito de gestão. O circuito de gestão, ele já existe. Então, a parceria constitutora em banco, hoje. E as escolas, elas montam o seu plano de ação e vão acompanhando o plano de ação. Os supervisores, os escolares, eles fazem esse acompanhamento também, pedagógico, o plano de ação da escola. É muito interessante. Eu tinha um pouco disso, assim, pô, banco, instituto de banco, né? Vou falar com vocês. Ó, um dos melhores parceiros que a gente tem ali. Deixa a gente à vontade. Você pode mudar o que você quiser. Qual é o papel do banco? Enquanto instituto, eles estão para a promoção da educação. Uma organização social. Não tem banco, né? Mas eu tinha, eu tinha, eu falo mesmo, eu tinha essa coisa assim, poxa, no banco, né? Mas eles têm dinheiro, eles têm o instituto. Na verdade, funciona também como uma fundação. É. Mas o importante, assim, que eu acho legal, eles trazem toda essa parte de gestão, o circuito de gestão vem deles. Eles têm o programa de aula e de futuro. A gente não está usando mais o programa de aula e de futuro, a gente está usando o circuito de gestão. Porque, na verdade, é isso que é feito. E esse acompanhamento que eles dão em todo esse PDCA, é um PDCA, né? É um PDCA. Mas esse acompanhamento que eles dão em todos esses momentos, com as várias reuniões, os momentos, análise dos dados obtidos, é riquíssimo, assim. E eu acredito que boa parte da melhoria do desempenho do ensino médio se deu a esse acompanhamento. Então, o trabalho que eles fazem é muito bom. Mas o dinheiro é custado? Não, não estou falando de dinheiro, não. Não, quem faz é o diretor junto com os supervisores escolares. Eles fazem o acompanhamento. Eles têm duas pessoas que ficam na secretaria, que eles que custeiam, para dar esse apoio à secretaria. Só isso. Entendeu? Eu não sei se é uma OAS. Eu acho que é uma fundação. Eu acho que não é uma OAS. Eu acho que é uma fundação mesmo, tá? Para gerir o recurso. É, para gerir o recurso. Mas é muito bom. O trabalho que eles fazem é muito bom, realmente. E, assim, o Todos na Escola. Também está debaixo da minha subsecretaria. Ficou pequenininho ali. O que é o Todos na Escola? Acho que até saiu um dia desse, né? Que houve a assinatura do termo de cooperação do governador com a... A representante da Unicef, né? A... Florence, acho que é essa. Ela veio até para isso, lá de Paris. Nossa, a representante deles no Brasil, lá, aproveitou a viagem, veio para poder assinar esse termo de cooperação com o Estado. A Unicef, ela tem uma plataforma, que é denominada Busca Ativa. Tem um outro nome bonito lá, mas todo mundo conhece a Busca Ativa. Eu não estou lembrando o nome. E a ideia, então, era haver esse termo de cooperação. Qual que é dessa plataforma? É muito interessante. Como o Estado já tem o país, né? Que é a pactuação com os municípios, o Estado, então, ele está como que pedindo, né? Foi um pouco assim, pedindo o que eu falo, para os municípios aderirem ao Busca Ativa. Por quê? Qual que é a proposta? Você pega e, por exemplo, tem o agente comunitário, agente de saúde, lá da prefeitura. Ele vai casa por casa, né? Combate o bem, enfim. Aí, ali ele já pergunta se tem alguém em idade escolar fora da escola. E se tiver, ele já anota o nome e faz o encaminhamento para essa plataforma. Aí, por meio dessa plataforma, as pessoas vão entrar em contato. Isso mesmo, por exemplo. As pessoas entram em contato, né? Porque aí vai para todas as secretarias, vai verificar. É uma criança? Por que não vai na vaga do município? Não tem oferta ali? Ah, tem sim. Qual que é o problema? Precisa de um conselho tutelar? Precisa de... é saúde? Né? Então, assim, essa é a Busca Ativa via plataforma com o Unicef. Nós também, com a Secretaria, podemos realizar a Busca Ativa. Então, todos na escola, está nessa premissa de fazer tanto a Busca Ativa, né? Garantir o acesso e a permanência. Então, assim, gente, a gente fica até meio deprimido. Porque depois eu posso mostrar os dados para vocês. Nós temos cerca de 25 mil alunos fora do ensino médio em idade escolar. Em idade escolar, que não estão no ensino médio. Aí você vai falar, mas fecharam as escolas à noite, né? Mais ou menos feliz também. Mas fora isso... Ainda querendo criar uma cidade pública, que não serve na escola, para terminar esse ano médio de algum jeito. Não, mas uma coisa não vai levar na outra, não. A universidade vai colaborar com o plano estadual. Tá? Mas aí, vamos lá. É... Isso. A gente tem uma metodologia, que foi implantada na Escola Viva, que é o projeto de vida, que a gente está tentando levar também para as escolas regulares, com essa expansão da carga horária. Então, a proposta é que todos os ensinos, todas as turmas, né? Todos os alunos do ensino médio façam essa disciplina projeto de vida. É justamente nesse sentido, né? De ele buscar, identificar para a vida dele um projeto. Saber que ele pode, né? Então, ele vislumbrar algo para a vida dele. Então, isso aí a gente vai estar trabalhando. A gente já está trabalhando. Tem sete escolas de piloto, esse ano, que já teve sua carga horária expandida, esse ano, tá? E nessas escolas já está sendo dada essa disciplina projeto de vida. A ideia é... Isso, a ideia é que haja esse acompanhamento, né? No sentido de que esse aluno consiga se enxergar um cidadão do mundo com capacidade, sim, para além disso, tá? Por meio dessa disciplina eletiva, dessa disciplina eletiva, o projeto de vida. Tá bom? O projeto de vida, ele está previsto no BNCC. Ele é uma... Na verdade, não é conhecimento, porque esse nome é para aquele estado, né? Mas ele está previsto no BNCC. Esse nome, ele vem no programa do ICER, lá do Ceará, foi para São Paulo também, todo mundo usando. A gente vai trabalhar com o projeto de vida, tá? Já estamos fazendo formações para poder os alunos terem essa... Conseguirem enxergar perspectivas mesmo, né? Essa é a proposta. Seria, então, uma matéria, uma aula de teste vocacional? Não, não. A ideia não é teste vocacional, não. É você se entender enquanto um cidadão, enquanto... Quais são as possibilidades que você tem. Você pensar a sua vida mesmo, na sua comunidade, no seu bairro, Por exemplo, o que você quer para a sua carreira profissional também? Mas, por exemplo, a gente quer trabalhar, eu e o Vitor até a gente falaram isso, não pode ser só profissional também, né? A pessoa tem que se entender enquanto cidadão do mundo, o mundo global, né? Hoje a gente tem tantos tipos de formações, de profissões, que não são mais aquelas corriqueiras, né? Então, mais ou menos isso. Mas ela vem como um apoio na escolha da profissão também. Tem uns projetos... Mas não é só. Pode? Não, não, não. Não posso falar. É porque tem uns projetos agora rolando, principalmente naquelas sete... Escolas, né? Que são pilotos, que são de 1 horas, 1 horas. Então, para completar... a diferença, então, você coloca... estão colocando essa... como piloto, né? A proposta do projeto de vida. Mas o projeto de vida tem disciplinas bem diversas, desde, por exemplo, nutrição e saúde pessoal, por exemplo. Ou tem a parte de gastronomia. Algumas escolas do Estado já estão fazendo, trabalhando em gastronomia. Tem outras áreas que são mais... Artes, por exemplo. É, artes. É muito legal. O pessoal aprender, por exemplo, um pouco sobre pintura e tal, e tem uma formação inicial. Então, tem diversas... É para ele se descobrir, né? Saber que ele pode. É mais ou menos isso. É muito interessante, assim, a proposta da disciplina. É potencializar o que ele já tem, saber que ele pode, que ele é capaz, né? Que ele pode alçar o uso. É nessa perspectiva aí. Tá bom? Aí, continuando todos na escola... Você usou uma palavra aqui, na modificação, porque você falou assim, eu já estudo até que eu perguntei. Ah, sim. Eu vou falar dos dados. E eu estava ficando com esses dados que você está passando. Então, eu vi uma matéria qualquer que diz o seguinte, entre 5 e 10 anos, e a maioria dos pensadores, os cientistas, nem trabalham com a possibilidade de 10 anos. Nem os 50% das profissionais que existem vão desaparecer. Sim, até 10 anos. E os 50% que vão tomar lugar, nem foram inventados. Então, eu estou olhando esse desafio que ele está sobre o ensino. Vocês estão me sentindo ciências, né? Em um período muito curto, no período de 10 anos. Aí, eu olho essas coisas. Vocês estão lá. Tinha mais de mil projetos, quando vocês acham, que eu ia estar ali. A gente ainda está muito na caixinha. Isso. Aí, isso que me assusta. Aí, se eu fosse que o PDCA, eu vejo a educação, muitos no T, no D, no C, tem que ir lá dentro. Não tem. É verdade. É verdade. É verdade. Eu, por acaso, eu moro no Estado do Espírito Santo há seis vezes. Eu vi de São Paulo. Então, eu me assustei muito nessas coisas aqui. É lógico que, quando você compara São Paulo com o Espírito Santo, é um Estado muito mais ouviu. Cabe cinco Espíritos de São Paulo dentro do São Paulo. Mas eles têm uns exemplos legais que talvez valesse a pena. A gente tem feito intercâmbio. Essa é a questão da pergunta. Semana passada, semana retrasada, eu passo tão rápido. Acho que foi semana passada. Eu estive lá em São Paulo. A gente tem feito essas questões. Mas a gente também tem aqui. A mudança agora é em função da expansão da nova base. Então, a gente tem que pensar o quinto eixo de uma forma vertigurada. Tem que pensar as escolas, tem que pensar os laboratórios. Essas já tem também. A Universidade Estadual lá também já tem. Várias. A própria USP é uma universidade estadual. A gente tem que estar há anos luz. Porque o interior precisa muito de formação de professores, principalmente lá para o interior. E hoje a gente não tem oferta. Enfim. Mas, assim, todos nós falamos para trazer os dados, que é chorar também. Que é da nossa rede. Eu falo assim, puxa vida, o que a gente vai fazer? Porque são muitos desafios, gente. Tem coisas muito boas, tem coisas muito, assim, a gente está bem avançado. Mas os desafios são enormes. Eu falo que cada vez que eu mexo em alguma coisa, eu não tomo susto. Tanto de planejamento. E não são quatro anos de governo que resolvem. Nós não. A gente tem que começar a pensar com a política de Estado. Nós temos que implantar e tentar deixar a coisa mais amarradinha possível para, no próximo, não ser tudo desconstruído. E a nossa saúde federativa também, você pode dividir. É. E a recada do município... Aí você peça. Leva, rouba, 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 e aí... Rouba, sobe, rouba. 5.540 municípios. E a base da educação está ali. Pois é, está no município. eu deixo um maior ali. Com certeza. É. Então, aí, por exemplo, no Todos na Escola, a Débora, ela é subgerente de formação estatística. E ela que assumiu esse projeto. Eu falei, Débora, faz também um levantamento de assiduidade. Não é que não. Os nossos alunos. Em maio, gente. Aí ela fez, a gente tinha 10 mil alunos com 85% do permitido já de faltas. Em maio. Em maio. Em maio. 10 mil. Nós temos 250 mil alunos na rede. Aproximadamente. Aí eu falei, poxa, 10 mil, né? E aí eu falei, pá, mas já abandonaram ela? Já. 5 mil. 5 mil já tinha abandonado. Então, assim, esse número vai crescendo. E aí a gente tem que se perguntar por quê, né? Porque isso aí eu tenho nome, eu tenho telefone, eu tenho nome da mãe, do pai. Então, assim, o Todos na Escola, a ideia é que a gente consiga, esse ano a gente está começando, fazendo esses levantamentos, mas a gente tem ações que consiga entrar em contato com esse aluno, o que está precisando, né? Então, nesse sentido de, a gente fala do buscativa para pegar quem está fora e trazer. Mas e as que a gente já conhece? Pai, mãe, tem telefone. Eu falei, gente, eu vou dormir hoje, porque eu já tenho 5 mil que eu tenho que fazer a buscativa, né? e às vezes eu pedi para ela, ela fez o levantamento dos motivos. O que essa aluno está faltando? A gente tem uma portaria que eu também botei a mão, a parte de regulação também é na minha subsecretaria. E aí eu botei a mão mesmo e a gente mexeu nessa portaria com a portaria de frequência e lá quando o aluno falta ele tem que apresentar o motivo da falta, né? E caso 30% do que ele pode na época se ele estourar com esse 30%, ele é encaminhado para conseguir tudo que eu amo. E aí ela ligou, mas a gente... Sim, sim. É lei, né? É lei. Aí a gente pediu para ela fazer o levantamento. Para entrar em contato com a escola, aquele trabalho mesmo de formiguinha, né? Porque a gente não tinha isso automático, automatizado no sistema. Aí, por exemplo, apareceu de um tudo. Apareceu, por exemplo, alunas grávidas. Motivos. Motivos. Alunas que estão cuidando do filho. Só de adolescente. Alunas... Alunos com problema de saúde. Beleza. Alunos com problema de saúde bucal. Ou seja, ele não consegue no dentista. E por isso ele não vai à aula. Então, assim, gente, essa é a nossa realidade, assim. Né? É o que a gente está fazendo hoje, no momento, porque a educação não resolve tudo. São questões sociais muito mais amplas. Então, o que a gente faz hoje é encaminhar para o Secretário de Direitos Humanos, Secretaria de Saúde, o próprio município, o CRAS. Então, hoje, é o que a gente está tentando fazer. Mas é deprimente, né? A gente fica abalado. Eu falei, eu não vou dormir, né? Então, mas o projeto Todos na Escola visa trazer esse aluno e buscar alternativas para que a gente garanta a permanência, favoreça, né? Garantia é muito difícil, não vou nem falar garantia, mas que a gente favoreça a permanência desse aluno. E aí, o que que nos compete enquanto educação? Tornar esse ensino prazeroso, essa escola ativa, né? Então, esses são os nossos grandes desafios. Eu me perco com o tempo. Eu vou, eu vou só... É, não... Eu fico o tempo inteiro, eu me apaixono muito. E eu falo assim, gente, eu... É claro que... Se eu estou ali, eu quero fazer a diferença, né? Então, o que eu puder estar fazendo... E eu acho que o governador Casagrande, eu não sou política, né? Eu sou professora, eu não sou militante, nunca fui, pessoas sabem disso. E ele tem nos deixado, assim, bem à vontade pra trabalhar de forma técnica, pra colocar as pessoas que têm a competência nos devidos lugares e fazer um trabalho com qualidade. Então, eu acredito que a gente consiga, né? Descer os desafios, não. Né? Mas, pelo menos, colocar algumas pedras nesse caminho, né? E a gente conseguir pisar com uma segurança a mais, eu acredito que a gente consiga. A morana da educação pública, é só pra trazer alguns dados pra vocês. Por exemplo, é, a morana da educação pública, que é o chá, o Espírito Santo, tá? Aqui eu tô falando da rede estadual. E aí, por exemplo, né? Por que que... Vou ficar aqui pra enxergar melhor, já vou ter o óculos. É, o que que... ainda é responsabilidade da minha subsecretaria? A parte de formação. Então, eu tenho na CEPLA, que é a subsecretaria de planejamento e avaliação, eu tenho três gerências. Uma gerência que cuida da regulação, toda a parte de portaria, normativas, né? Tem uma gerência que é a gerência de estatística e avaliação, que é a que cuida do senso, cuida dos sistemas, sistema de matrículas, toda essa parte de estatística, de dados. Tem uma gerência que é a gerência de planejamento, que é essa que cuida da rede, da organização da rede e que também cuida da chamada pública, né? Pensando nessa organização da rede, faz essa fala com o município, ah, no seu quinto ano, olha lá no censo, ah, tô vindo quantos alunos para o sexto ano aqui para a minha escola, estadual? Mais ou menos isso, né? Enquanto não tem um sistema aluno e não tem, então a gente tem que ficar sobre esse alinhamento e, então, são três gerências. Tem uma assessoria, que é a assessoria de gestão escolar, que eu já falei, que é a que lida diretamente para os diretores. Tem uma assessoria que eu trouxe, eu pedi para o Victor, saiu da máquina, sou de secretária de educação mais, escrevei para mim, claro, de tecnologia educacional, né? Por conta da minha formação, minha área de atuação e pesquisa, então a CEDU Digital, o programa CEDU Digital faz parte da assessoria de tecnologia educacional, veio para mim, para a didática da sua secretária de planejamento. Por que eu pedi? Porque veio junto o CFOC, Centro de Formação dos Profissionais da Educação. Então, eu trouxe a CEDU Digital para começar agora a trabalhar na formação e já com uso de tecnologia mesmo, não dá mais para trabalhar o CFOC como ele vinha atuando, né? Cursos presenciais, vem do professor, vai para a regional, vem da regional, não tem como, esse modelo não é mais viável. Então, no CFOC eu tenho duas gerências, uma que cuida mais da parte de professores e uma que cuida da parte dos profissionais como um todo. Então, aqui, qual que é o nosso universo, né? hoje a gente tem docentes efetivos na rede, tá vendo? Eu tenho 4.544 em fevereiro de 2019, eu tenho 4.688 ao todo, se eu pegar os diretores, pedagogos, eu tenho cerca de 5.900 efetivos. Os demais são todos contratados. Isso tem o lado bom e tem o lado ruim. Por que tem o lado bom? Quando a municipaliza, por exemplo, ir para uma escola, ele era contratado. Porque, quando é efetivo é mais complicado localizar ele em outra escola, sempre tem o papel e a reação, Eu não entendi. Eu estou olhando do meu lado subsecretário. Mas, a gente também tem essa curva depressante e que a tendência é que hajam menos alunos ingressantes, já que a taxa de natalidade só está caindo. Então, não ter tantos professores efetivos também é bom. Mas, hoje, a gente está bem aquém do que seria um número razoável. Então, a gente tem um terço apenas dos professores que são efetivos na rede. Isso compromete também a formação, porque eu formo, aí muda todos os professores. Formo de novo, me formo. Então, esse desafio da formação se torna maior também. não tem, porque esse professor tem que ter havendo trocas, né? Não tem as liases agora, porque caiu bastante ali. Não tem as liases. Temos as escolas funcionais, temos os liases. Então, mas é em função dessas demandas e houveram também algumas escolas que foram fechadas de 2018 para 2019. Entendeu? E não está havendo aumento do crescimento de ensino fundamental, né? pode passar para a lição que passa, minha? Está funcionando. Então, a formação dos professores da rede, que é uma preocupação minha lá, enquanto CFOB, enquanto prodossência que está comigo, enquanto subsecretaria, né, gente? Estou falando enquanto subsecretaria de planejamento. Então, na formação dos professores, a gente tem hoje, se você fez 5%, isso aí é dos professores efetivos, tá? Quando os professores efetivos, olha, são 5.934. Alguns desses professores têm mais de uma cadeira, então, naquela tabela anterior, às vezes, ele aparece mais de um lugar, né, esse número aqui é redondinho. Então, eu tenho 5.934 professores, alguns desses têm duas cadeiras, e aí eu tenho pós-graduado 65%, com mestrado 10%, com doutorado 1%, e com curso superior apenas 24%. Essa é a nossa realidade hoje. Então, a gente tem que ampliar a formação dos professores, inclusive, para atender ao plano estadual. O plano estadual é articulado com isso. Então, bom, eu estou falando de 457 escolas ao todo sob administração do SEDU. Não, bota para mim. Esse número vai sempre mexendo. São 448 escolas, são 5 centros de atendimento, tem escola auditiva, 4 CEJs, que são centros para educação de jovens adultos. Aqui, o CEJ, o NEJ também é um outro universo, um universo complicado, eu falo que é quase um dessa vez, porque o CEJ está tranquilo, mas o NEJ ainda não está tão tranquilo, porque o NEJ é um núcleo que funciona na escola, então a gente está tentando agora organizar isso aí, porque ele não consegue nem ser uma coisa nem outra, então a gente está tentando organizar isso. Mas, ele está tendo um grande número de alunos, é aquele esquema que o aluno pega o material, vai lá para tirar dúvidas, leva o material para casa e depois faz a prova, que nem agora teve, ontem, teve o exame nacional, para poder conseguir pular uma etapa. Certificado. Não pode passar, não sei. Bom, aqui, olha, só para a gente ter uma ideia, como é que essa taxa vai decrescendo, olha. Eu trouxe alguns dados, tá gente, o que eu fiz, logo, isso aí são dados de abril, claro que isso aí já mudou um pouco, o tempo inteiro é dinâmica, um não entra, um não sabe, mas, dá para a gente ver o decrescente da taxa, então ali, por exemplo, o ensino médio, 117 mil, 176, o ensino fundamental com 151 mil, 131 mil, educação de jovens, adultos, enfim, 91 mil, 92, 80, então, mas aí dá para a gente ver que, né, vai, está caindo, caindo, né, de quanto estava lá em 2014, cada vez vai decaindo mais. Pode passar. É, deixa eu falar sobre avaliações, porque aí falar de planejamento e não falar de avaliação, e aí eu fecho, tá bom? Rapidinho. Aqui, é a questão do IDEB, né, eu estava até comentando aqui com os colegas antes, que a gente é professor, fica aqui no Instituto Federal, anos, achando que sabe tudo de avaliação, e vai lá para a Secretaria em seis meses, né, então, assim, a questão do IDEB, e aí, vou ter que ler aqui, muito pequenininho. Bom, a gente tem, então, os anos iniciais com 4,4 em 2017, os anos finais com os anos finais com 4,4, os anos iniciais com 5,9, o primeiro lá em cima, os anos finais, 5,9, isso, tá bom, então, esse foi o nosso IDEB em 2017, esse ano é o ano do SAEB, e aí a gente vai ter um novo IDEB, né, e aí, por meio desses exames nacionais, né, que é o SAEB, é que a gente, então, é avaliado, como é que está a aprendizagem, claro que, gente, eu falo que não existe um sistema de avaliação bom, não é uma métrica, o IDEB ele leva em consideração a nota e o fluxo da etapa, então, como é que está o índice de reprovação e de, na verdade, ele leva em consideração a aprovação, né, como é que foi o fluxo nessa etapa e isso ele leva em consideração junto com a nota do aluno no final daquela etapa, e aí é calculado o IDEB, ou seja, a escola para ter um bom IDEB, o aluno tem que ver na prova, e também tem que ter baixa de aprovação e abandono, né, que é o que se espera. Então, aqui eu tenho alguns dados, né, o que que era a meta, o que que foi o resultado, então, por exemplo, nos anos iniciais, a gente tem ficado com o resultado sempre acima da meta, nos anos finais, pertinho, a meta era 5, ficou 4,4 em 2017 e no ensino médio, a meta era 4,4 e a gente foi 4,1, eu sei que tem a propaganda de que a gente é primeiro no governo do estado, mas aí quando junta tudo, a rede estadual vai em segundo, né, quando junta todo o ensino médico, as áreas privadas e tudo, aí a gente vai para o primeiro. E aí, esse é o IDEB, que é calculado em casa no SAEB, e é muito interessante que lá na secretaria, eu não conhecia, é feito um cálculo do IDEBs, a gente calcula o índice do Espírito Santo, para isso a gente tem a realização do PAEBs, que é uma prova, plano de avaliação, programa de avaliação da educação básica, programa de avaliação da educação básica do Espírito Santo, o PAEBs. E aí, o que que acontece? A gente tem, o SAEB acontece em ano ímpar, a cada dois anos, bom, mas isso não te dá uma historicidade, por exemplo, a gente vai fazer a prova do SAEB agora, e o censo pode ser lá para maio, junho, o censo fecha em maio, então deve sair lá para junho, agosto, SAEB é nacional, SAEB é nacional. O PAEBs é uma prova estadual, por que que ela surge e ela é importante? Para nos dar essa historicidade, que a cada dois anos, você só tem o resultado no meio do outro ano, então você não consegue ter esse acompanhamento mais de perto desses alunos, né? Então o PAEBs, ele vem para isso, na verdade, já surgiu há muitos anos, começou acho que em 2000, de uma forma mais incipiente, e hoje ele é um exame externo, tem um grupo para aplicar, e essa prova é realizada também, tal qual SAEB, ele é quinto ano, nono ano, e terceira série. e aí essa prova é aplicada, e aí ela é feita também com base nos descritores do SAEB, usando a mesma matriz de referência, então a próxima, claro que não é igual, mas tem uma proximidade boa, que dá para a gente poder trabalhar com esses dados, e aí então esse aluno faz a prova, e aí no ano que vem a gente calcula o PAEBs, nosso índice da educação básica do Instituto de Saúde. Isso é muito legal, porque a gente tem uma historicidade, a gente consegue ver o quanto aquela turma, aquele aluno, ele está melhorando, o quanto aquela escola está melhorando. E até fazer ações competitivas. Sim, importantíssimo, fazer as ações de correção. Isso aí, por exemplo, o ano passado a gente teve o IBEX, de 2018, foi calculado, aí a gente traça a meta por escola, e aí, por exemplo, que tem escola que a gente já sabe que precisa de um... A gente fez isso, esse ano. A gente listou escolas prioritárias, ou seja, escolas que têm dificuldade de dar o salto, não conseguem alcançar a meta, estão com dificuldade de alcançar a meta. Então a gente está entrando com ações de intervenção mesmo, de poder estar apoiando essa escola, contratando o professor para poder dar reforço escolar para esse aluno. E o que causa do IBEX também para o professor? Entra o fluxo. A gente considera o fluxo também, da etapa. Taxas de distorção também que a gente tem, distorção de série. Isso aí também é grave porque leva a um grande abandono, porque o aluno vai ficando reprovado. Vai tudo, né, gente? A escola não está atrativa. Aí o aluno já chegou com dificuldade. Aí a primeira série, aquela cultura da reprovação, o aluno não sabe, ele não tem o reforço escolar, e aí daqui a pouco esse aluno reprova. A gente não tem aquele avanço, né? A gente não tem. A gente estava até questionando, se não deveria ter, agora com o novo ensino médio, de ter algum tipo de... Porque o aluno faz 13 disciplinas, você fica reprovado, e depois ele repete o primeiro ano todo de novo. Aí ele tem os estudos que ele faz, ele faz uma prova. Só que essa prova também está sendo aplicada nada aterrada, vai aplicada em março. Aí o que acontece? Esse aluno está reprovado na primeira série, ficou devendo uma disciplina, não disciplina, matemática, porque vai e vai ficar na primeira série. Aí ele vai para o segundo ano, mas ele não vai ainda para o segundo ano, porque ele está na primeira série dependendo dessa prova. Por enquanto ele está reprovado. Aí ele faz a prova em março. Aí ele fala que ele passou, aí ele vai para a segunda série em março, abril. Ele já perdeu as aulinhas de fevereiro, perdeu as aulinhas de março, aí ele vai ficar reprovado de novo. Enfim, tem que mexer nisso aí. Existe alguma coisa ainda, esse tipo de progressão, ele avança, ele vai com o ano seguinte, e fica pagando essa matéria que ele está no deprimento. Não, mas a nossa escola não tem regio de progressão. Você está fazendo também não. Mas o Sérgio hoje não permite isso. O bom é que tem o sistema. Na educação básica. Na educação? Na educação básica. Não, eu falo de educação básica, mas assim, ele deve estar falando do município, talvez? Deve ser do município. Porque no estado, como está tudo automatizado, ele não consegue. Se o professor quiser fazer isso à escola, não consegue, porque vai ter que pedir a autorização nossa para poder inserir esse aluno no sistema. Não consegue. Isso é bom, gente, mas a gente quer trazer essa prova para antes, porque esse aluno está sendo analisado. Não sabemos a data, mas a gente quer trazer para antes. aí, eu só falo um pouquinho do plano estadual de educação, a gente tem aí de 2015, então a gente tem de 2015 a 2025 algumas metas, aí passa lá a lição. Aí são várias metas, universalizar a educação infantil, a questão de 50% das crianças em creches, aí, por exemplo, agora mesmo a gente está tentando lá fazer um projeto com BID para ver se consegue ter verba para poder construir creches, universalizar. Ensino fundamental e assim vai. Só que a mais importante, passa para mim aqui, é a vigésima, né? Uma volta. Que é ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto. Se a gente tiver isso, a gente consegue fazer todas as outras metas. Tranquilo. Por enquanto, a gente está fazendo uma ginástica, né? Estica daqui, tira dali, esse aqui eu consigo levar mais estrategicamente, eu consigo alcançar mais metas, então vou focar nesse projeto. É isso, né? O que a gente está fazendo. E aí, só vou deixar um link, vou encerrar, acho que eu falei demais. Se deixar, eu vou. o Instituto Jones, ele faz um monitoramento do alcance das metas e ele acabou de publicar um relatório, então quem tiver interesse está na página do Instituto, tá? Foi publicado agora, dia 30 de julho, e ali ele apresenta todo o relatório do quanto a gente está próximo ou longe do alcance das metas. Tá bom? Eu agradeço. eu fui falando também, agora eu ia falar mais da subsecretaria, mas eu fui falando ao longo, então acho que tá bom. Pode, vamos abrir para perguntas, né? Eu não sei o que não tinha para ter. Eu não sou a fala, eu não sou a sociedade, parece que os três eixos da subsecretaria como um todo é equidade, isso, aprendizagem, prioridade da aprendizagem, isso, e sugestão democrática, isso, então dentro dessa... três pilares, qual é a concepção da gestão democrática que é ser duas cunas, na medida em que a RDB, ela traz como o princípio da gestão democrática duas cunas, uma é a participação dos educadores na concepção, na formulação do projeto pedagógico na instituição. E o dois é a participação da comunidade, da comunidade escolar e da comunidade local na gestão escolar, na gestão esconal. Como que a CEDUR trabalha essas duas cunas? A gente tem nas escolas os conselhos, toda escola é um conselho, e a gente tem também, acho que está para ter eleição, dois ou dois, os conselhos escuais, se ligam, é porque não é da minha subsecretaria, então é uma coisa mais perto. E a gente tem também o PAI e o PDI de cada escola deve ser desenvolvido pelo diretor junto com a comunidade escolar, junto com os professores, com os pedagogos, essa é a proposta, que o projeto pedagógico e o projeto de desenvolvimento institucional de cada escola seja desenvolvido dentro da própria escola, com a sua comunidade escolar envolvida, com os professores, com os pedagogos e com gestores, quando tem um tri-gestor. A verdade é sempre que o PP é da responsabilidade todo assim, inclusive, ela vem... Agora, como isso está se dando nas escolas, eu não sei, tá, Graça? Estou falando assim, o que eu sei de teoria, como isso acontece de fato, eu não sei. Quando o Vitor Pag, a gestão democrática, um dos eixos dela, que é a participação do docente, ele deve resgatar exatamente o protagonismo docente perdido há muito tempo, que ele fica só na sua... Na sua aula de aula, né? Não, na sua caixa de disciplina. Disciplina. Embora o ensino médio já tem ideias avançadas e os áreas, né? As escolas tem também o professor coordenador de área, que eu sei que também não está funcionando do jeito que eu imagino. A gente vai ter que... É, mas tem escola que não está acontecendo. A escola não tem risco para o coordenador de área, que está falando aí do trânsito, porque tem que conseguir qualquer tipo de... É, a gente está... A gente tem a unidade, a gente tem a unidade que não tem esse personal que a gente tem essa quantidade de trânsito. E tem professor coordenador de área que está sendo usado para substituir para o professor Falda, tem um monte de problema. A gente está levantando tudo isso aí. Porque a gente... A gente quer... Assim, esse professor Ronaldo Jair, ele veio com esse papel de pensar essas ações interdisciplinares, né? No novo ensino médio ele vai ser muito importante, é um potencial para as ações, né? Então a gente tem que... Pois é... Obrigada. Essa frase... Mas todo final de portaria tem isso, né? E outras ações... A interpretação da cooperação é... É, mas é isso. A gente tem que trabalhar isso aí. Porque a gente sabe que não está bom. Então, assim, existe, existe. Como toda lei no Brasil, existe, né? A gente não tem problema de lei. A gente tem muita lei. A questão é sobre leis, sim. É bastante interessante quando a CEDU elege a gestão democrática como isso. Sim. E aí é necessário perseguir o espírito dela, né? Claro. E aí, quando você coloca ali aquele trabalho que é feito na renda social, né? E aí, para buscar agora as questões mais relevantes do pandeiro social, dos alunos e tal, o Conselho de Escola tem uma participação efetiva nesse momento? Não, ainda não. A gente está criando... Não, mas ainda está bem longe. Se até 2022 a gente conseguir botar um trio desse em cada superintendência, eu estou feliz. Porque a ideia é que ele venha para apoiar aos diretores. Entendeu? Mas a gestão democrática é a base do diretor. Porque o diretor, inclusive o princípio... Sim, mas eu estou falando na superintendência. Não dá conta de ser um trio desse para cada escola. Entendeu? Mas eu estou falando do trio, não, Rosal. Eu estou falando da efetividade, da participação do Conselho, que é representativo, você tem estudantes, professores... Sim, mas o Conselho é de cada escola. Diversas escolas mesmo tem... Então, às vezes, esse Conselho não participa dessa mediação, desses problemas que a própria escola tem com os estudantes. Então, olha só, o apoio ainda está em projeto. Ele está sendo maturado ainda, ele está sendo... Na verdade, sim, o que a gente está fazendo é fazendo visitas, criando instrumentos, estabelecendo essas pontes, cada município. O que tem de ponte? De diamada. A gente está agora tentando criar um apoio. É isso. Mas, assim, já envolver o Conselho Escolar, o que eu fiz enquanto subsecretaria para envolver, que antes não tinha, é que cada portaria, por exemplo, saía e saía. aí existia já um comitê de regulação. Esse comitê criava as portarias e se organizando publicadas. Vai para o secretário e assina. O que eu fiz? Eu criei um... Abrir mais esse comitê com maior representatividade, colocando os superintendentes, colocando os previsores colares, tem que convidar os diretores, agora a gente vai tomar reuniões com eles de novo, no sentido de ter essa escuta maior para a gente poder ter as portarias mais refinadas, para poder publicar uma portaria e daqui a pouco já republicando, republicando, republicando. Então, isso aí a gente está fazendo, no sentido de ter essa escuta. Eu queria saber qual a atual ideia, qual o olhar que o apoio tem na comunicação que o professor vai fazer um ministro, um doutorado, vai ser concedido com uma licença, um numerado ou não numerado, que o anterior nem não numerado o contrato. É, a gente sabe. então, isso tem que ter uma lei, né, porque houve um... Está proibido, né? Não pode pedir afastamento para. O que a gente, por enquanto, eu não tenho nada para te dizer em relação a isso não. O que a gente está ampliando para o ano que vem é o edital do Pró-Regência, né, como ele tinha antes, a gente vai dar um outro nome, porque ele já está até tadinho, para poder, vocês terem uma abertura maior para poder conseguir ficar aqueles dois dias ou, como é que é? Ou remaneja ou pega a redução, não é isso? Então, a gente quer ampliar ele no sentido de e duas cadeiras? Por que não, né? Às vezes, o profissional tem duas cadeiras aí mesmo que ele precisa e na anterior ele não estava sendo contemplado. Então, as coisas meio meio que passaram, né? Não teve um cuidado mais. A gente quer deixar um prazo maior também aberto, porque aí houve o fechou do CIMAT, fechou do CIMAT, então, assim, o professor tem um prazo maior para ele requerer, porque o prazo também foi muito curto. Algumas coisas a gente já se analisou, mas, assim, com relação a afastamento com remuneração, eu não tenho nada para dizer ainda, não. Porque todo afastamento, quando a gente consegue, por exemplo, que nem agora tem 48 professores nesse sistema do Pró-Regência, esses 48, eles devem pedir para a prorrogação, mais 48, né? Então, para o ano que vem. A gente vai abrir o Estado, não é mais. E aí, não é só reduzir a carga horária do professor e tal, né? A gente tem que pagar um substituto, um contratado, contratar alguém para poder pedir aquela carga horária. Então, o custo do Estado é alto quando a gente faz isso. E com isso, a gente consegue colocar mais professores para fazer o mestrado, entendeu? Então, essa que é a questão, mestrado ou doutorado. Então, se a gente abre para licença convencimento, vai fazer o mestrado e vai ficar um ano lá, dois anos. A gente vai ter menos professores com possibilidade para fazer. Não vai conseguir botar 50, 100 para fazer o mesmo tempo. Todo mundo sabe o que é esse edital do Pró-Regência que está sendo falado aqui? Porque alguns podem não saber. É que os professores, que conseguem passarem num processo seletivo, seja de mestrado ou doutorado, ele pode solicitar a redução da carga horária. Ele reduz, é inconforme o edital, que o edital passou de uma regra, esse ano tem outra regra, mas eles conseguem reduzir em torno de até 30% da carga horária total que ele tiver. Então, isso é uma coisa boa, porque os mestrados, aí eu vou falar um pouco sobre a experiência do Enocimate, os mestrados profissionais eles temem a concentrar a carga horária em dois dias na semana. Por exemplo, o Enocimate, quinta e sexta, o ensino de humanidade, segunda e terça. Então, e cada um tenta concentrar a carga horária do mestrado em dois dias. Então, esse ajuste que se faz horário é exatamente para permitir aquele professor a participar desses dois dias, entendeu? E aí, mesmo o professor que vem de longe e tal, ele consegue, nós temos alunos aqui de Iguaçuí, de Montanha, né, Ecoporanga, o cara, o professor então pega o ônibus lá, às vezes é no dia anterior, chega aqui de manhã e faz então quinta e sexta e vai embora às seis da noite. O custo fica mais alto, entendeu? Se a gente fosse liberar, a gente não ia conseguir atender cinquenta professores, né, a gente não ia conseguir liberar cinquenta professores com o vencimento. Total, né? Não. Total, né? E tem um outro problema agravante, porque quando você é afastado totalmente, isso desconta o seu tempo de aposentadoria. Então, tem também outras regras que os menores não sabem disso, entendeu? Então, tem essas regras que precisam ser vistas. mais, mas isso tem uma organização profissional do país. Sim. Sim, mas aí tem a possibilidade de reconhecer, porque antes nós tínhamos, no Rio de Janeiro, se bate, agora começou em 2011, nós tínhamos alunos que se despencavam de Ecoporanga, de São Mateus, de Cachoeira, Peneirinho, Muniz Freire, nós tínhamos alunos de Muniz Freire, se despencavam de lá pra cá, Colatina, um rapaz que estava aqui de Colatina, Colatina, se despencava de madrugada na quinta pra chegar aqui pra ter aula e ficava quinta e sexta, arrumava uns hotéisinhos pra tentar ficar, e chegava no... e saia sexta-feira à noite pra voltar pra sua cidade. E aí, segunda, terça e quarta tinha que dar aula. E dobrava todos os tempos, porque concentrava toda a carga horária segunda, terça e quarta. Nós temos alunos hoje, tanto no ensino de humanidade quanto no... no de Cimarcia, a gente tem um problema desse que é complicado. Então, hoje a gente tem, assim, pelo menos os professores da Sedu conseguimos ter um certo alívio, vamos dizer assim. Não ficou uma praxe-tém, mas já é um alívio pra gente ter, pra conseguir ter uma aula, pra... E pro ano que vem a gente já tem uns 4.8 pra continuar e mais 50 a pará que a gente vai abrir, vai já bancar 100. uma outra coisa legal também é a gente incluir o doutorado. E a gente não tem verbo de custeio, né? E a gente incluiu o doutorado. E no primeiro projeto não tinha doutorado, não tinha possibilidade de doutorado. Hoje, com esse movimento que a gente está tendo aí pra tentar trazer o doutorado, o próprio doutorado da educação lá, da UFSS, então hoje a gente conseguiu incluir no edital o doutorado também nesse processo. Uma coisa importante disso aí é que os mestrados profissionais eles contam com pessoas que estão no exercício. Isso ajuda até na colunação. A pessoa está em sala de aula, na Unesp só tem o mestrado que está em sala de aula. e é, eu sei, na UFSC também. Mas, eu me mostro de 50 horas e forno da vontade dele, eu acho interessante. Ele ganhar uma cadeia que seja não remunerada, que seja não remunerada, e a outra pegando de forma de ciência para dar conta. Sim, exatamente. Isso, o problema que a gente tem é o dia do planejamento. Às vezes, nós somos professores da área de humanos, mas é o planejamento na terça-feira, aí tem essa periúdia da aula. Então, isso aí tem que pensar como resolver. Eu acho que é pegar caso a caso, porque a gente não consegue uma solução para equacionar isso não. A gente tem que pegar o canal dele, sabe? A gente está para fechar um termo de cooperação, na semana passada, a gente teve eu com o Victor e lá com o Jadir, para a gente poder fazer logo um termo de cooperação. Essas coisas vão ficar mais fáceis. Tem que caber um ofício. é, entendeu? é um pedido. Porque tudo é bom senso, né, gente? A partir de nós, você tem um termo de cooperação de resguardando, as coisas ficam mais fáceis. Senão, a gente não tem um processo de antemão para poder resguardar, mas a gente, tendo um termo de cooperação já assinado, eles estão, os dois, Jadir e Victor, estão empenhados em assinar esse termo. Mas é isso, acho que é pontual, entendeu? Acho que a gente tem como resolver assim, caso a caso. Acho que dá para resolver caso a caso. Muito bom. Quer falar? Eu quero. Só queria dar uma pergunta. Meu nome é Dayana, sou professora da educação e psicóloga de pedacíca, professora de educação infantil, 5 anos, 8 anos, ou 5 anos, é uma dúvida em questão do IDEB das escolas do Estado, do ensino fundamental 1 e do fundamental 2. O Estado, quando recebe a avaliação, o final lá, consegue-se manter a média do fundamental 1 e do fundamental 2? Por que eu pergunto isso? Porque no município de Vitória, que eu também tenho acesso a alguns dados, a gente percebe uma acimação entre o fundamental 1 porque ainda se tem o professor ali auxiliando aquele aluno até na aplicação da prova, assim, ajudando o menino a entender o que ele tem que fazer e quando chega no fundamental 2 se tem uma... eu não consegui ver o gráfico que estava ali, até porque eu não consegui enxergar nessas escolas que ainda estão sobre o gerenciamento do Estado, se percebe isso? a gente tem a questão da mudança da etapa, que para a criança já é um ponto que desfavorece e a gente tem o IDEB, eu tenho uma linha que é muito legal, não está aqui não, mas mostra a proficiência no ensino fundamental 1, marca todo verdinho, quando chega no ensino fundamental 2, tipo, verde pálido, de medo de âmbito. E aí, quais são as estratégias? A gente pensa para esse nível. Então, mas aí são muitas, né? Não é uma estratégia só. Então, assim, eu acho que a questão primeira que a gente já vai começar a atuar agora é da gente identificar como que esse aluno está chegando para a gente. Então, a gente já vai fazer paébes no sexto ano, para a gente poder identificar paébes tri. Porque a gente deu paébes também que é trimestral, né? Então, a ideia é identificar como esse aluno está chegando para já começar a ter ações para poder recuperar realmente esse conteúdo. Até onde é só a mudança de etapa ou até onde realmente ele, né? Diz que aprendeu, mas até onde esse professor realmente tutelou ele e ele não aprendeu como o exame diz, né? O exame que encosta. É. Então, assim, aí a gente já vai fazer esse diagnóstico no sexto ano. E aí a gente vai ter no sexto ano e no oitavo ano também. Porque o novo ano tem saído. Então, a nossa ideia é pegar o sexto ano para fazer essa diagnóstico e entrar com a sua agitência no sétimo, no sexto e sétimo, e torna a fazer no oitavo para poder entrar com a sua agitência no oitavo e no oitavo para esse aluno chegar melhor no ensino médio. Porque hoje a gente não tem ação no ensino fundamental 2. Então, a gente começa a ter. É por isso que a gente não recebe os gráficos e os grátis. São bem... São bem frequentes. Mais pesquisas mortas. Muito simples, na mesma, um pacote inteiro. Primeiro ou não. isso desde 71. Desde a 5ª e 8ª. Antes disso, tinha uma cultura que era o tal do exame de admissão, fazer o primário, depois o ginásico, corresponde ao estudante. O que acontece? No âmbito da estrutura escolar, da arquitetura escolar, da... 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 da lógica, da dinâmica escolar, o que é que eu posso dizer? Não existe a prova, não? Mas existe uma separação prática entre os professores que atuam até o quinto e o outro. Umas das saídas, inclusive encontradas naquilo que a gente tem livre, é... nem graça de ir, é organizar e planejar juntos. Sim. Porque os professores de anos finais contribuem, contribuem com a questão do conteúdo dos anos finais, iniciais, e os professores de anos finais têm uma forma, um trato, uma metodologia de atuação com criança que o outro não tem. do ensino sexto ano tem essa... parece uma russuridade, não é só a questão de mudança. No ensino fundamental hoje a gente já tem professores de educação física, tem mais professores, mas só o regente de classe, já há uma mudança de sentido. E no ensino fundamental dois, a meu ver, falta um acolhimento maior dessa criança, porque ainda é uma criança, né? Exatamente. Em Portugal tem aquele ciclo intermediário, eu acho que é que tem. É o ciclo do ciclo. O ciclo do ciclo. que ele pega o que seria o nosso quinto ano e o que é o sexto ano. Nossa, a criança fica ali. Mas eu acho que é só Portugal. Qual o outro país é isso? Toda a Europa tem Itália, toda a Europa tem... O segundo ciclo, o conflito do sexto? É a mesma coisa, é o governo de Bolônia. Eu acho que esse é o melhor modelo. Aí você faz essa adaptação, essa transição com essa criança, que está passando ali como uma fase de... é um adolescimento, né? Antes é aquela fase, o menino, o menino, o menino. Aí depois, agora é o menino. A escola é única. A escola é única. que fazia ele desse planejamento junto. Não, com certeza, Graça. O planejamento sério. As turmas, as turmas... As turmas montadas. As turmas... Professora que muda. é, e o acolhimento você ter um projeto você ter um acolhimento para receber esse aluno é tudo isso aí é perfeitamente normal então, mas aí você está falando de uma escola que tem ensino fundamental 1, ensino fundamental 12 tem escola na rede que recebe a partir do sexto ano, tem escola na rede que recebe a partir do sétimo, do oitavo não tem isso bonitinho já desenhado, né para a prefeitura eu acho mais fácil fazer o município fica mais fácil Isaura, muito obrigada foi muito importante você colocar aí a realidade da CEDU e também é o empenho que a CEDU está se propondo para ter um ensino de qualidade, e eu acredito que nesses postos o Espírito Santo vai se destacar muito tá bom? gente, obrigada pela disposição muito obrigado pessoal, vou dar uns 5 minutos para vocês verem o banheiro tomar uma maca e a gente vai finalizar aqui tá bom? a base ela é assim muito parecida o que que é a base? a base é o que? da essência do que se trabalha igual por exemplo a FTP, educação profissional e tecnológica então muito da educação profissional é se avalta é que vou com os nossos atores então eles tem que estar no meio da fé é mas que muda, muda sim é 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 A disciplina que eu vou ministrar, que é a Condição de Conhecimento em Ciências, ela basicamente trabalha o ensino de ciências de forma interdisciplinar com uma abordagem ou com uma relação da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, assim, de uma forma bem simples, é isso. Com conteúdos de ensino de ciências. Esse plano de intervenção, vocês vão propor ao longo do curso uma proposta que pode ser aplicada em uma escola. Então, eu chamo aqui os professores para se apresentarem. Giovanni, professor Giovanni. Gente, boa noite. Meu nome é Giovanni Zanetti. Eu vou trabalhar com uma matéria que vai ser mais no final do curso, para novembro. A gente chama Produção de Conhecimento em Ciências 2. Mas que basicamente a gente vai trabalhar com metodologias ativas de ensino, tendo novas perspectivas para o ensino e para o ensino de ciências. Tá bom, gente? Então, por enquanto, se eu ficar com o outro professor, a gente continua o trabalho mais no final do curso. Ok? Obrigado. Então, bem-vindo todos e todas. Boa noite. Boa noite. Eu sou Antônio Donizete. Eu vou trabalhar com a professora Lígia. Vamos trabalhar a disciplina História e Filosofia da Ciência. Então, é um pouquinho de Filosofia da Ciência. Onde a gente vai refletir o que é a ciência final. Vamos problematizar essa questão. Começar uma reflexão. E, depois, a História não ensina de ciência. Como é importante a contextualização histórica, os diversos conteúdos que a gente trabalha. Nós vamos começar o trabalho lá em setembro. de Filosofia da Ciência e Filosofia da Ciência e Filosofia da Ciência. No último... Não, eu vou dar... Está bem? Bem-vindo, bem-vindo. Está bem? Está bem? Graças. A você. Está bom. Maria. Então, gente, aí a ideia... Essa disciplina de educação para o século XXI é uma disciplina que é um resumo de uma disciplina do Edo Simate, uma versão mais condensada de uma disciplina do Edo Simate, que se chama Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. É, na verdade, um modelo... É um movimento, né? Um movimento mundial que partiu da sociologia e que, hoje, a educação tenta abraçar um pouco. É, mais ou menos... Ela, mais ou menos, já trabalha muito com História e Filosofia da Ciência, porque tem também essa coisa de entender o que é ciência, mas também entender o que é tecnologia e como que ela permeia nessas relações com a nossa sociedade, com a nossa... com a nossa... nossa maneira de ver, nosso modelo de sociedade, né? a questão também das questões regionais e locais que nós vivemos, sobretudo as questões culturais, né? E como que isso dialoga com a escola e com a produção de conhecimento em ciências, né? Aqui, no caso, a gente concentra as nossas discussões com ciências da natureza, mas as ciências da natureza, ela não é um cerco. Ela tem uma, né, uma região que a gente chama de região de fronteira que vai dialogar uma série de coisas que estão na sociedade. Por exemplo, a gente fala de ciências da natureza... uma coisa é falar, por exemplo, sobre biologia celular. Tem alguém de biologia aqui? Tem? Olha aí, um montão de gente de biologia. Tem alguém de química? Química. E de física? Tem alguém? Física. Agora, de outras áreas... Informática? Ah! E outras áreas? Pronto. É pedagogia, provavelmente, é pedagogia. E tem outras áreas também? Quais são as áreas? Meio ambiente. Meio ambiente. Então, é uma área de fronteira. Que mais? Enfermagem. Enfermagem. Oh! Saúde! Muito bom! Que mais? Matemática. 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 Muito bom! Você? Profissional de educação física. Educação física. Saúde e educação física estão dentro do... E você? Geografia. Geografia. É uma área que é das ciências... Tem uma parte que é das ciências... Da geossciência, né? Que é a geografia física. Mas há uma outra parte que eles se denominam das ciências humanas. Eu, sinceramente, prefiro considerar a geografia sempre perto da geossciência. Como eu estudei na UFRJ, a geografia na UFRJ, ela está dentro da geossciência, né? Mas isso depende muito de escolas, porque tem algumas universidades que a geografia está dentro das ciências humanas. Então, isso depende muito de cada universidade, mais ou menos, de cada natureza. A questão é que existe, tem alguns assuntos, por exemplo, que você pode escolher abordar ele do ponto de vista do conteúdo pelo conteúdo, mas também você tem outros assuntos que você pode abordar na fronteira, né? Por exemplo, biologia celular, por exemplo. Biologia celular, você poderia escolher e falar somente sobre a estrutura da célula. Mas você pode, além da estrutura da célula, falar sobre as doenças, falar sobre a questão do meio ambiente, que afeta ou não, né? As questões teratogênicas, então quem é da química, as questões das teratogênicas. Isso tudo está na fronteira, isso não necessariamente é abordado dentro do conteúdo, né? A menos que você tenha essa visão mais ampla sobre esse conteúdo, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente tem falado aí nessa educação para o século XXI, tá bom? E a Graça? Bom dia, boa noite, boa noite a todos, meia a todas. O senhor Graça, meu nome é Graça Lourinho e trabalho também mais para o final, né? Projetos interdisciplinares, escolares, a gente vai tentar dialogar um pouquinho para discutir um pouquinho o que é esse negócio de interdisciplinaridade que tanta gente, todo mundo fala, né? O que é inter, o que é trans, como é que isso se efetiva, né? Que relação você estabelece entre esses projetos, que são projetos escolares, com um projeto maior, que é o projeto político-edagógico, que eu até me referi a ele anteriormente, que é muito pouco discutido, né? A gente quando está dando curso para formação de professores, aí a gente pega os alunos para irem nas escolas para fazer pesquisas sobre as concepções do projeto político-edagógico na escola A, na B, na C, na própria escola, mas você não acha PPP, mas nem porreza, né? É difícil achar uma hora ele está em processo de função, outra hora não existe, outra hora... Muitas escolas copiam e colam de outro lugar, quer dizer, então a identidade da escola, né? Os estudiosos do campo dizem que a identidade da escola, ela é revelada no projeto político-edagógico. E quando eu fiz a pergunta para a subsecretária, foi exatamente nessa linha. O professor, enquanto agente fundamental da mediação do conhecimento, de muito tempo, na estrutura brasileira, o professor perdeu esse papel de protagonismo. ao perder esse papel, né, como alguém que vai mediar conhecimento, obviamente que vai ser prejudicado o resultado da sua mediação, que é a produção do conhecimento. Um conhecimento que faz sentido e um conhecimento também que faz com que você haja como cidadão. Entendeu? Então, esse professor, ele foi esvaziado desse papel. Desde 1971, quando a configuração da escola brasileira passa a ser um espaço onde esse professor que tinha o diretor, os professores e somente talvez um chefe de disciplina numa escola que era maior, em 71 ele passa a ter uma outra configuração. Qual é? Você tem o diretor, você tem o coordenador de turno, eu costumo chamar que o sargento do quartel, mais embaixo você tem, tinha o supervisor escolar, de acordo com a 5692, né, José? E o orientador educacional. Um orientador e o outro supervisionador. Embaixo do orientador ficava o aluno, embaixo do supervisor ficava o professor. Então, nesse panorama, nessa configuração, o professor ficava aqui mesmo embaixo. Então, essa cultura escolar se presentifica até hoje. Não com um supervisor ou coordenador. Ela se presentifica hoje com um colega pedagogo, né, que é alguém que tem uma importância política importante no processo escolar, mas ele é embolido pela burocracia via dinheiro. E o professor, cada vez mais, ele vai perdendo o seu papel. Então, essa sociedade que faz com que o professor tenha esse lugar é muito complicado. E aí, a gente tem hoje a revitalização da pedagogia nova aqui no Brasil, de 1920, chamada Pedagogias Ativas, onde o aluno é centro. Como? Como assim, se eu quero produzir conhecimento? Eu tenho professor e aluno, é, professor e aluno é objeto de conhecimento. Como que eu vou excluir o conhecimento, o professor e vou potencializar o aluno? A gente precisa tomar cuidado com essas novas ondas que aparecem, é porque, ao fundo e ao cabo, o professor vai perdendo o seu espaço. Como alguém que é, potencialmente, o sujeito que vai mediar esse conhecimento na construção de um país, de uma nação, de um povo que conhece o que tem e o que é. Então, a gente precisa ocupar esse lugar, certo? Então, nesse processo aí, me definiram aí para eu trabalhar com a questão dos projetos interseccionais, a gente vai trabalhar nessa direção, certo? E discutir um pouquinho, teoricamente, como é que se dá essa lógica, tá? Então, alguns avisos, né, é, vocês, só pode faltar uma porcentagem, né, que é de 25%. Seria, então seria um dia, né, um dia e meio, quer dizer, complicado, né? Vou considerar um dia, um dia são três horas de aula, né? É considerado quatro aulas. Quatro aulas, então. Cada encontro são quatro aulas, tá? Mas tem alguma coisa mais? A gente já começa quarta-feira. A gente já começa quarta-feira, tá? Então, sala de barco, segunda interna. A gente já começa quarta-feira. É. É, Vilma, Vilma, só uma dúvida. No Brasil, eu tenho algumas formações que costumam acontecer à noite na minha escola, por questões de calendário. No caso, eu trago uma declaração, porque foi antes do curso, o calendário já está previsto. Tá bom? Tem dias que na escola, quando tem algum movimento, a gente tem previsto algumas formações que são feitas à noite. No caso, lá já tem um grupo que é de um dia, o grupo que é do outro. Se coincidir, né? Se tem uma quarta-feira... Mas você traz pra vida e aí discute isso, então. Que aí, ainda se coincidir, ainda está se pensando se vai ter. Não, mas eu já sei mais, entendeu? Vai ser uma quarta-feira. Então, assim, eu quero saber se eu trago. Tá bom? Tá bom. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.